Mas essa vitória é uma vitória importantíssima, primeiro pela pontuação, para sair do zero, primeira vitória, conseguir fazer dois gols, jogo em casa, apoio da torcida, trazer mais gente cada vez para os nossos jogos dentro de casa e um jogo bem tático, bem fechado, uma equipe muito difícil de ser batida, não é à toa que é líder do seu grupo na Copa Libertadores, então para a gente é uma vitória que tem muito significado, uma vitória maiúscula para a história do Fortaleza. Você sabe que na minha ponta de gol eu nominei esse gol com o Rogério Senna, porque saiu do banco, você colocou o Osvaldo, depois o Elton Borges, eu sei que você valoriza muito os seus jogadores, mas foi uma vitória com muita raça e com muita postura, que é a postura que você quer esse time. Eu acho que hoje, taticamente, o time foi muito bem, teve coeso durante grande parte do tempo e mesmo bem fechado, marcando bem, sofre muito ainda, porque a outra equipe tem uma qualidade, principalmente no sistema ofensivo ali, dois jogadores, Rony e Micão de velocidade, um centroavante de muita mobilidade, bom jogador, protege muito bem a bola, é um time com muitas variáveis, então assim, por isso que eu acho que tem um peso muito grande uma vitória dessa maneira. Um clube que fatalmente vai estar entre os oito melhores no campeonato, você conseguir mesmo dentro de casa, uma vitória, e o Osvaldo, o Osvaldo não se sentiu bem hoje, ele não estava bem para começar o jogo, era para ele ficar até fora do banco, aí no finalzinho ele disse que vou tentar fazer o aquecimento para ver se eu tenho condições, e aí nós seguramos ele para tentar, 20, 25 minutos, e foi, acabou dando certo. E o Elton, eu só tenho o Kiesa e o Elton, e o Elton tem que jogar o próximo jogo, porque o Kiesa não pode jogar contra o seu ex-clube, então assim, era o jogo para começar com o Kiesa, e o Elton também tentar, 20 minutos, mas para o próximo jogo ele volta, já que o Kiesa não tem condições de jogo contra o Botafogo, e também não tem condições de jogo contra o Santa Cruz na quinta-feira. De onde o Fortaleza tirou forças, Rogério, depois de tanta dificuldade que vocês tiveram, o resultado lá em São Paulo, logística de viagem, somente um trabalho para treinar para esse jogo, o próprio Atlético Paranaense, onde foi que o time conseguiu essa superação? Tem uma pergunta que o Cortella faz em uma palestra dele, que você pode fazer o possível ou pode fazer o seu melhor dentro das condições que você tem. Eu acho que hoje o time fez o melhor que podia dentro das condições que tinha, e isso resultou na vitória. Muita personalidade, vontade, sem o Felipe em campo, a gente conseguiu mesmo assim, o Paulo fez uma ótima partida, Araruna também com o Câmbra já no final e aguentou bem. Demos, acho que num lance de bola parada, que eu lastimo sempre tomar gols assim de bola parada, viajado, mas eu acho que foi do coração, da alma e muito também da sua torcida. Eu não sei qual foi o público, né? Mais de 20? É, quase 21. 21 mil pessoas. Eu acho que isso aqui cria uma atmosfera totalmente diferente. Eu acho que nós entramos no primeiro jogo contra o Palmeiras, muito inseguros, muito inferiorizados, se sentindo inferiorizados, eu acho que isso não pode, por mais que você está enfrentando uma equipe que a derrota é muito provável na casa do Palmeiras. Não é só nossa, não. É da maioria dos times que tem uma derrota anunciada, vamos dizer assim, quando o Palmeiras joga com o seu elenco com força máxima, como jogou contra a gente. Mas existem maneiras e maneiras até mesmo de perder. Então, acho que nós não nos comportamos bem, mas não nos soltamos. Nós não fomos fortaleza que a gente vinha sendo nos outros jogos. E hoje não. Hoje, independente do final e do resultado final, eu acho que o comportamento do time foi muito parecido com o comportamento que ele tem, como teve nas finais, por exemplo, no campeonato semelhante contra um time de Série A, que é o Ceará. Eu acho que hoje teve esse comportamento. Só que contra o Atlético, para mim, é um time que, repito, vai estar brigando pela Libertadores e vai estar novamente entre os sete, oito primeiros colocados do Campeonato Brasileiro ao final dele. Você anteriormente falou devido à dificuldade de meia, de esquecer meia, inclusive ia dar uma outra função para o Dodô. Continua com esse mesmo pensamento? Sim, ou mesmo quando eu precisar de um jogador de meio campo, o Dodô tem totais condições de jogar. Eu gostaria de transformar o Dodô num primeiro ou segundo volante. Porque eu vejo, assim como o Diniz puxa o Ganso para trás para jogar, eu vejo o Dodô com um bom passe, até ele é um jogador mais competitivo, talvez, logicamente, não tenha a genialidade que o Ganso tem, mas ele é um jogador um pouco mais competitivo, marcador do que o Ganso, tem muito bom passe, talentoso, nós vamos tentar adaptar isso e quando eu precisar, logicamente, jogar com o meio, que vai ter jogo que vai precisar, principalmente pós-parada de Copa América, durante a parada de Copa América, a gente pode também ensaiar outras. Agora, para eu mudar muito o sistema, fica difícil, mas é um jogador que eu conto, vai ser importante no decorrer da caminhada. certamente é aquela vitória que vai te dar a confiança até para o próximo compromisso. É claro que amanhã você vai ver o Botafogo jogar, né? Mas é uma vitória que realmente deixa as coisas com mais confiança para você e o time, né? Honestamente, confiança é uma coisa que eu tenho todos os dias, porque eles me passam essa segurança, os atletas me passam essa segurança, né? E eu não jogo pelo resultado, né? Eu tenho que entender o porquê que eu ganhei o jogo. Eles têm que entender o porquê, o que que eles fizeram, o que que eles tiveram de mérito para ganhar o jogo. Eu acho que isso é o mais importante. Se tivesse tomado o gol, tivesse empatado, seria frustrante, mas a maneira como o time se apresentou era se ver que no final do primeiro tempo saíram todos aplaudidos dentro de campo com o jogo 1x1, né? E a torcida aplaudiu e gostou e entendeu que o time desenvolveu um bom jogo. E eu acho que esse é o desejo de todos. Claro que a gente quer sempre o resultado aliado ao que você produz, mas para mim o que se produz é mais importante do que o resultado final. E o resultado final se torna uma consequência daquilo que você faz dentro do campo. Você acredita que o comportamento do elenco domingo contra o Botafogo vai ser bem diferente do que foi contra o Palmeiras? Eu acho que sim. Eu espero que sim. Eu acho que passadas essas duas primeiras rodadas, você conseguiu uma vitória contra um time importante como é o Atlético Paranaense, organizado como é, né? É um time difícil de você furar bloqueio. E o nosso time se mostrou também muito organizado no dia de hoje. Eu acho que o time entra um pouco mais confiante, um pouco mais solto. O resultado final a gente nunca sabe, né? Mas eu acho que a gente pode, nós vamos ter alterações para esse jogo também, mas a gente pode talvez jogar de uma forma mais igual do que foi essa diferença brutal que tem contra o Palmeiras. Com relação a Jefinho, o que você está achando do atleta nesses poucos treinamentos? Ele não treinou comigo na verdade porque ele está fazendo alguns exames complementares ainda que faltam para ele ser liberado, né? Então eu ainda não treinei com ele, mas eu acho que é questão da, talvez, nessa semana mesmo, o atleta possa ser liberado para treinar com a gente, mas ele está nos exames, fazendo alguns exames e até agora não foi entregue para mim para trabalhar. Então eu não posso ter nenhuma conclusão porque eu não fiz nenhum trabalho com bola com ele ainda. Espero que em breve possa fazer para ver porque é uma aposta da direção, um jogador e eu respeito, acho que é bacana, é uma observação deles, um jogador que no custo-benefício eles acham que vale a pena, eu estou sempre para observar o jogador. Assim que eu tiver condições de trabalhar com ele no campo, eu posso ter uma opinião sobre o que ele pode produzir, se ele pode trabalhar, jogar, se é um jogador que vai ter que ser colocado em outros jogos menores, como uma farisope, por exemplo, para pegar experiência para jogar, ou se ele já pode, de fato, ocupar o espaço na equipe principal.